Um grave acidente interdita completamente um trecho da BR-101 na região da ponte do rio Buranhém, a sete quilômetros do centro de Onápolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 6h40 desta quarta-feira, no quilômetro 725, quando a carroceria de um caminhão-tanque carregado com quase 30 mil litros de álcool se desprendeu e atingiu outros dois veículos que vinham em sentido contrário. Um dos carros atingidos foi um Uno, cujo motorista ficou preso nas ferragens. Equipes do SAMU e dos bombeiros passaram algumas horas tentando resgatá-lo. Ele foi levado para o hospital regional. O combustível está vazando e existe risco de explosão. Por isso, uma grande área está isolada. Vai ser preciso o emprego de uma equipe especializada para transferir o álcool para outro compartilhamento. Uma enorme fila de veículos se forma nos dois sentidos da rodovia. Radar 64, no rastro da notícia.